Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, bom dia povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida em nome do Senhor Jesus. É madrugada, eu tô gravando essa oração que você vai estar assistindo pela manhã e o Bispo Tiago chegou também de madrugada e nós estamos muito felizes com o que Deus fez lá com as nossas ovelhinhas da Bahia, Deus é muito fiel, muito poderoso e é por isso que a gente está contente com o que Deus vai fazer ainda, né? Porque mais ainda o Senhor fará, vai dar forças pra aquele povo, vai dar forças pra você, vai te ajudar a vencer, vai te ajudar a passar pelos obstáculos da tua vida, vai te ajudar a enfrentar cada luta, cada adversidade. Você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar muito, vai te ajudar nas tuas crises, nos teus problemas, nas tuas angústias, então nesse dia que está começando aí na tua vida, nesse dia que está se iniciando, fique com essa oração que eu vou fazer agora, que eu vou clamar a Deus agora, nessa madrugada, pra que ele toque poderosamente na tua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor toque em cada vida que vai ouvir essa oração, meu Deus, toca naqueles que estão precisando de um milagre, agora. Toca na vida daqueles que estão necessitando de uma bênção, agora. Abre as portas, Pai. Ô Jesus, opera um milagre na vida deste que não tem mais a quem pedir socorro, não tem mais a quem pedir ajuda. Essa pessoa, meu Deus, ela não tem mais ninguém com quem ela possa contar, só o Senhor. O Senhor é o único com quem ela pode contar, o Senhor é o único com quem ela pode desabafar. O Senhor foi o único que não abandonou ela nos dias de luta, nos dias de batalha. O Senhor foi o único que não foi embora, Pai, que não deixou essa pessoa sozinha. E é por isso que eu clamo a ti agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, opera os teus milagres nessa vida. Faça com que hoje, meu Deus, todas as amarrações do inferno caiam por terra. Todas as armadilhas do inferno caiam por terra. Que o Senhor possa fazer nesse dia, Pai, a tua obra resplandecer nessa vida. O Senhor possa fazer, meu Deus, hoje nessa vida, a tua glória, a tua graça resplandecer. O Senhor possa trazer a tua presença de uma forma tão poderosa, meu Deus, que essa pessoa possa ver nitidamente a tua glória. Para que essa pessoa possa ver nitidamente, Pai, o teu poder. Para que ela possa compreender, em todos os minutos, que o Senhor não deixou ela. Que o Senhor não abandonou ela. Que o Senhor não deixou ela para trás. Na verdade, o Senhor caminha lado a lado. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus caminha contigo lado a lado. Deus segura a tua mão. E é por isso que Ele diz, meu filho, Eu não fui nem adiante, nem estou atrás de ti. Eu estou lado a lado com você. Lá em Isaías, a palavra de Deus, ela diz, Deus, Ele toma você pela tua mão direita. Então, neste dia, Pai, eu peço que o Senhor tome esse teu filho pela mão direita. E o Senhor ajude ele nas guerras. E o Senhor ajude ele nas batalhas. E o Senhor ajude ele a enfrentar cada dia mal. Em nome do Senhor Jesus, tu és poderoso para fazer isso, Pai. O Senhor é poderoso para operar milagres. O Senhor é poderoso para fazer, meu Deus. E eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer na vida deste teu filho. Porque nós estamos clamando pela tua misericórdia. Nós estamos orando ao Senhor pela tua misericórdia. Nós estamos profetizando no nome do teu filho amado. Ou no nome de Jesus. Nós estamos aqui profetizando bênçãos em nome de Jesus. Nós estamos aqui determinando portas abertas em nome de Jesus. Pai, nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Nós guardamos essa palavra dentro do nosso coração. E nós sabemos que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada. Então, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e nos abraça e nos ajuda. E sustenta a nossa vida um pouco mais. E dá sentido para os dias dessa pessoa. E dá razão para os dias dessa pessoa. E faz ela entender, Pai, o teu propósito maior. Faz ela compreender, Pai, o teu propósito maior. Ei, escuta o que Deus vai te dizer agora em nome de Jesus. Você vai viver um plano maior do Senhor para a tua vida. Você vai viver um propósito maior de Deus para a tua vida. Você vai viver um plano que o Espírito Santo de Deus tem preparado para você. Então, acalma o teu coração, porque as guerras e as batalhas vão se acalmar. Vão cessar. Vai terminar a fase ruim, o tempo difícil, o tempo de dor. E Deus vai fazer brotar, vai fazer nascer aí na tua vida um tempo de paz. Oh, glória a Deus. Um tempo de tranquilidade. Um tempo onde você vai só desfrutar dos milagres que Deus vai trazer para você. Um tempo em que você vai desfrutar das bênçãos que Deus vai trazer para você. Vai tomando posse aí onde você estiver em nome de Jesus. O milagre de Deus, ele vai acontecer na tua vida. A transformação do Espírito Santo de Deus está chegando para você. Não se deixe abalar pelas guerras que têm se levantado, mas confia no teu Deus. Deus é refúgio e fortaleza. Se esconda nele. Se esconda na presença dele. E saiba que o Senhor, ele te ajuda em todos os momentos da tua vida. Deus abençoe a tua vida, meu ovelhinho, em nome de Jesus. Toma posse aí dessa bênção do Senhor na tua vida para o teu dia de hoje. Eu clamo a Deus aqui agora, nessa madrugada, pela tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Se você que crê, diga eu creio, diga eu recebo e diga eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu ovelhinho, em nome de Jesus. Fica firme na presença do teu Deus, fica firme na presença de Jesus e saiba que Deus, ele está olhando pra você. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe. Hoje, meio-dia, tem live lá no meu canal. E o bispo vem aqui às 22 horas no canal dele pra orar, pra determinar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, minhas ovelhinhas. Deus abençoe. A paz, minhas ovelhinhas.